A Câmara de Vereadores de Divinópolis vai investigar a situação da UPA. Foi criada uma CPI para apurar várias denúncias. Veja quais são. Depois de receber várias denúncias, a vereadora Janete decidiu solicitar a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o atendimento e a gestão da UPA Padre Roberto em Divinópolis. Por que a UPA de Divinópolis é uma das mais caras do Brasil? Por que deixou a UPA de Divinópolis funcionar como se fosse um hospital? Quando na lei rege que uma UPA deve ter paciente por 24 horas e a gente tem paciente lá dentro até por 90 dias. As mortes que aconteceram dentro da UPA. Houve realmente problema? Houve realmente falta de condição de estar mantendo essas pessoas lá? Equipamentos quebrados? Falta de equipamento básico? Falta de medicamentos? Salários atrasados? Desvios de recursos? Ou seja, era para ser pago uma conta, foi pago outra coisa? Há mais de um ano, a UPA enfrenta sérios problemas com relação a repasse financeiro, falta de medicamentos e atraso no salário dos profissionais. Com esta situação, as ameaças de greve são frequentes. A gestão da unidade é feita pela Santa Casa de Formiga, que também será alvo de investigações na CPI. Nesta semana, o secretário municipal de saúde informou que a UPA deixará de ser gerenciada pela Santa Casa. Há uma vontade das duas partes, tanto da Santa Casa de Formiga, quanto do município de Divinópolis, no encerramento desse contrato. E nós estamos discutindo justamente a questão das multas para que não haja prejuízo para o município. Há uma determinação do prefeito para que a gente conduza o processo de transição da direção da UPA ainda este ano. A vereadora recolheu documentos relacionados à gestão e atendimentos da UPA durante quatro meses. Agora, ela e mais quatro parlamentares vão analisar todo o material na CPI da UPA. O primeiro passo é reunir hoje, decidir quem será o presidente, o relator e a pessoa que vai lidar com a imprensa para poder prestar o esclarecimento, responder as perguntas. A partir daí, a gente começa a pedir a documentação, todas por escrito, para poder montar o relatório e a gente começa a estar chamando as pessoas para poder estar depondo. Todos os depoimentos são públicos, então acontecem no plenário da Câmara para que a população e a imprensa possam estar presente. Os vereadores têm 120 dias para concluir o relatório final da CPI da UPA. Se for necessário, o prazo pode ser ampliado por mais 60 dias. Nós, os cidadãos divinopolitanos e da região, porque todos sabem que a UPA não é só Divinópolis, também mais quatro cidades que pertencem à UPA Divinópolis. Não pode pagar um preço tão caro, tendo vidas perdidas por uma gestão mal feita. Aí, a situação que a gente mostra já há anos, eu fico feliz que pelo menos os vereadores estão fazendo o trabalho deles, né? E já tem um tempo que a gente está falando sobre isso, já era para ter acontecido isso há mais tempo. E já saiu, já. O presidente da CPI será o vereador José Luiz da Farmácia, relator o Renato Ferreira, terá como membros também Nego do Buriti, Nonato e Janete. Eles que vão comandar essa investigação na UPA de Divinópolis. Eu tenho certeza que eles vão encontrar a coisa errada, né? Tem problema de gestão? Tem problema de gestão. Essa questão da Santa Casa gerir a UPA não dá para entender por que é feito o contrato dessa forma. O dinheiro em relação à questão do dinheiro, atraso nos pagamentos e o pior de tudo, em relação aos atendimentos. Quantas e quantas pessoas perderam a vida na UPA de Divinópolis? E aquilo que eu falei e repito, a UPA de Divinópolis hoje é um depósito de seres humanos. As pessoas que são enfiadas lá dentro e aí não tem para onde ir, ficam aguardando vaga nos corredores. E aí pode ser idoso, pode ser criança, pode ser gente com fratura, precisando de cirurgia. E vai colocando lá dentro e fica desse jeito. Não se resolve. Espero que agora as coisas comecem a melhorar. Ontem a gente já falou sobre o novo secretário de saúde, a gente está acreditando no trabalho dele, por ser um funcionário público de carreira e espero que realmente melhore o que a população precisa.